Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Estou aqui com os sobreviventes Xtreme, Milkshake, Mafio e White. E aí, galera? É nóis. Fala aí, coé. Boa. Galera, mais uma vez o monstro é aqui da internet. Olha, tem um cara aqui que lembra... É quem? É o que? É o Milkshake? É eu. De costume, né? Tem que explodir. Vamos que você já tá junto, Milkshake. Cuidado, cuidado. Vamos embora que eu já tô num aqui sozinho também. É isso aqui é tudo pra chamar a atenção. Ele tá vindo pra cá, foda. Eita, ô, o negócio nem tava. Já sabem qual é o monstro? Não deu pra ver ali direito. Eu não achei nenhum gancho. Caraca, hein. Aqui já tá na metade. Caraca, ele passou do meu lado, mano. Ai, encontrou o Milkshake. É nóis, tô correndo. Só vai ver, não. Tô te vendo aqui, eu vou usar pra aquele gerador. Vou pular a janela. Dá um olhar nele aí, dá um olhar nele, Milks. Tô tentando. Vamos ver. Ai, que medo. Ele me perdeu de vista, eu acho. Perdeu? A minha bonequinha tá mó estranha. Ela tá consertando no nada. Nem no motor ela tá olhando. E tá consertando. A minha ele me viu. Ai, te pegou, mano. Quase terminou numa. Perdurou? Primeiro que terminar vai ajudar. Aí, terminei. Nossa, tu tava aqui do meu lado. Eu tô aqui perto, mano, dele. Vê esse que eu salvo. Foco no gerador. Já é. Ele vai fugir, ele vai fugir. Ai, não, não vai dar. Nossa, tá muito longe. Tô focando num gerador aqui já, hein. Caraca, o cara é muito burro, mano. Ele correu em direção à casa principal. Ele é muito cego, mano. Tu viu onde eu tava? Ai, ele tá vindo, ele tá voltando. Nossa, ele me foi mandar o bait. Ai, ai, ele vai me focar. Não, mano, foge, foge, foge. Boa, uma fileira. Compreta o outro. Ai, tomei de volta. Caraca. Relaxa que nós tá trabalhando aqui enquanto vocês tão brigando aí. Vai trabalhando. Tá susto. Será que aqui a mão tá nervosa, filho? Ô, louco, veio três cheques. Sim. Será que ele me viu? Eu acho que não. Nossa, agora já vai começar espaço. Será que ele me viu, cara? Eu não sei. Ele é muito cego, mano. Opa, assim que é bom, assim que é bom. Ele tá guardando o caixão. Ah, ele é guardador. Por isso que ele voltou, vendo. Cara, não sei se eu te pego ou não. Não, não pega não. Ai, se eu te pego. Tá guardando aqui, ó. Olha que feio. Tá guardando o caixão, mano. Tô louco. Que feio, cabiçudo. Nossa, veio três bagulhos muito rápidos aqui agora. Eu não vou te pegar não, cara. Tá com a armadilha ali no chão. Ele tá atrás da árvore. Ele tá guardando o caixão, mano. É. White, White, vamos ver essa, White. Vou te pegar, hein. Agora é uma fileira. Honrem a minha alma. Ai, caraca. Eu cheguei ali pra te pegar. Tu morreu, mano. Não, ele é guardador de caixão. Vai pro gera. Beleza. Vamos embora. Ele é guardador de caixão mesmo. Relaxa, menos um gera agora, hein. Caraca. Caminando. Guardador de caixão, coisa horrorosa. Mano, ele é cego. Nossa, ele me achou, velho. Tá louco. Eu acabei de falar que ele era cego e te achou, Mafio. Pois é. Eu sou bem... Mafio tá dando a cara pra ele. Ele é bem idelto. Ai, 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 ai. Já era. Milko, o White tá perto dele, do Mafio? Tô um pouco longe. Eu tô aqui com o gera, ele tá... Falta 30% pra terminar. Eu vou deixar você fazendo. Meu fato é só. Vai fugir, o Mafio. Beleza, beleza. Não falta 20. Não acredito. Olha o que tinha aqui, velho. Armadilha, né? Da janela. Ah, ele tá me levando pra aquele lá de baixo. Nossa, não vai dar tempo. Faz um ego ego, Mafio. Eu tô fazendo... Ah, ententei, não deu. Abusando as mãos. Ele vai guardar caixão. Consegui, consegui soltar. Ah, molezinha, foge. Caraca. Faz isso não, Mafio. Tu vai morrer. É bom que ele tá vindo pra cá. Eu tô chorando no gerador. Nossa senhora. Põe aí. Foca aí no gerador. Foca aí no gerador. Pera aí. Meu gerador falta... 1%, velho. Já é? Beleza. Nossa, corre. Ele tá aí, Mafio? Vai pra borda, vai pra borda, vai pra borda. Eu posso ir aí, Mafio? Ele tá aqui, ele tá aí. Ele tava aqui. Ele tava aqui ainda pouco. Eu acho que não é uma boa ideia, velho. Se eu fosse vocês, eu ia embora. Vai, eu tô só segurando. Mas ele tá aí onde tu tá ou não? Não, não. Não, aqui agora onde tá. Tu tá onde? Debaixo na casinha? É, eu tô escutando... Ai, morri. Caraca. Eu tava escutando o coração, olha. Ou seja, ele tá aqui em cima. Ou aqui embaixo, escondido, em algum lugar. Meu Deus, mano, Venom. Cuidado com os corvos, Venom. Só mais vocês, só mais vocês. Beleza, relaxa. Eu passei no corvo mesmo, mano. Nossa, eu passei no corvo. Boa. Se vocês passam no corvo, o que acontece? Ele... Ele sabe onde tá. Ah... White, eu tô abrindo aqui uma porta, hein. Procurando, tô procurando. Nossa senhora, pior que... Vai rodando, mano, vai rodando. Beleza, tá quase. Bigodudo já abriu o portão. Achei! Achei! Mete o pé, mete o pé ao dois, mete o pé ao dois. Sim. Bora, bora, mano. Bora, pinguizinho. Guardador de caixão, seu mané. Ele é meio cego, cara. Conquista alcançada. Hemofobia. Hemofobia, mano. Caraca. Valeu aqui, galera. Milkshake, Mafio e White. É nóis. Valeu. Deixa aquele like, galera. Boa. E obrigado a todos que assistiram, galera. Um grande abraço. Deixa o like. Fiquem bem. Fiquem bem.